Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ângela. Preparem-se para os holofotes. Hoje vamos ver o antes e depois do elenco de The Thundermans. Você vai saber como estavam os atores e atrizes no início da série e como estão atualmente. Já vai deixando o seu like neste vídeo, porque se você assistiu e ainda assiste a série, você vai adorar o que preparamos. Para você que é novo aqui no nosso universo, o canal Holofotes faz conteúdo sobre séries, filmes, novelas e programas de TV. Com vídeos novos todos os dias às 6h15 da tarde. Vamos falar sobre The Thundermans? Se liga aí na sinopse. The Thundermans é uma série de TV do gênero comédia e ação, produzida pelo canal a cabo Nickelodeon. A série criada por Jed Spirgan conta a história de uma família suburbana de super-heróis, os Thundermans, que se mudam para Hidden Valley, em Kansas, para viver uma vida normal, enquanto tentam manter em segredo os seus super-poderes. O seriado The Thundermans tem como foco o gêmeos Pebby, que está treinando para ser uma super-heroína, e o Max, que está treinando para ser um super-vilão. Os outros membros da família são os seus pais Hank e Barb, os irmãos mais novos Nora e Billy, e a caçula Chloe. O seriado The Thundermans estreou oficialmente em 2 de novembro de 2013, e foi finalizado em 25 de maio de 2018 nos Estados Unidos. Teve um total de 4 temporadas e 101 episódios. Estes episódios foram distribuídos assim. 20 episódios na primeira temporada, 24 episódios na segunda temporada, 25 episódios na terceira temporada e 32 episódios na quarta temporada. Se você é fã mesmo de The Thundermans, deixe um comentário dizendo qual o seu personagem favorito na série e o porquê. Vamos ver o antes e depois agora? Holofotes acesos. O que é o antes e depois? 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 Tchau. 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 Tchau.